Bom, minha gente, em Linhares, no último sábado, aconteceu o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti, que tem assustado a população, tem provocado um verdadeiro caos em todo o país, um problema de saúde pública, em vários países no mundo, em boa parte das Américas. Aqui em Linhares, aconteceu o dia D, no último sábado, com diversas atividades aqui pela cidade, para falar um pouquinho sobre o resultado desse trabalho e sobre como está o combate ao mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e também do zika vírus, está aqui conosco a Supervisora-Geral de Combate ao Aedes aegypti, em Linhares, Luzinete Urbano. Tudo bem, Luzinete? Tudo bom, boa tarde. Na última vez que você esteve aqui, a gente conversava sobre o assunto, a situação era grave já, mas não tão alarmante. Agora a gente vive um verdadeiro caos em relação a esse mosquito, né, Luzinete? Caos, a palavra correta é caos. Hoje nós estamos trabalhando assim, o trabalho foi bem intensificado, nós além das rotinas que nós vínhamos mantendo, nós agora estamos focando mais também em educação e saúde, estamos chamando a população mesmo para vir para a rua para ajudar a gente no combate. A Luzinete está com a camiseta aqui, a gente pode ver, vamos fechar nela aqui, produção, por gentileza, Zika Zero, né, essa campanha do governo federal, chamando para essa questão grave, gravíssima, né, do nosso país e boa parte do mundo, que a gente tem vivendo algo inimaginável e que infelizmente tem feito muitas vítimas, tem os casos aí de microcefalia, ainda está sendo investigado, estudado se realmente a causa é essa, mas enfim, um verdadeiro caos como a gente falou. Luzinete, no último sábado, as ações elas ocorreram em quais bairros e o que exatamente foi feito nesse dia a dia? Bom, foi feito um trabalho de educação e saúde no centro, né, onde tivemos o apoio dos soldados da Marinha, Nova Esperança, Planalto e a grande concentração mesmo foi lá no Canivete, né, que foi feito um trabalho de casa a casa com a equipe de 46 agentes para a eliminação de criadouros, que não adianta só também a gente estar fazendo educação e saúde sem a eliminação de criadouros, uma vez que é urgente, né, hoje nós estamos trabalhando em caráter de urgência, então quanto mais criadouros a gente está conseguindo eliminar, melhor para a gente. Agora, esses bairros foram escolhidos aleatoriamente ou é algum motivo especial? Não, são primeiro infestação, né, e caso da doença. Então, são os que mais apresentam casos. É onde tem, igual o Canivete, ele tem um histórico de infestação, ou seja, a presença do vetor, né, do Aedes aegypti. Então, ele tem o ano todo, nós temos problema de infestação alta. É mesmo? Mas há algo especial lá que faz com que isso aconteça ou é... O Aedes aegypti, ele é urbano, né, ele é 100%, ele se urbanizou, gostou e a única pessoa que pode eliminá-lo, ou como diz o ditado popular, expulsar das nossas casas, somos nós mesmos. Então, se você tem uma infestação alta, é porque a população não está colaborando. Ela tem que abraçar mais a causa, né. Por mais duro que seja, a culpa é nossa. É nossa, sempre. Combate à dengue é 100% nosso. Não dá para dizer, ó, a culpa é do prefeito, do secretário de saúde, do governador, não tem jeito. Combate à dengue é 100% nosso enquanto comunidade, enquanto sociedade, né. Entendi. Bom, agora vocês estão recebendo também uma ajuda aí das Forças Armadas, né, para ajudar a intensificar e trazer um volume maior de ações, né, de combate. Sim, nós tem um grupo, se eu não me engano, de 11 soldados da Marinha, que eles estão fazendo um trabalho voltado na área de educação. No sábado eles ajudaram na panfletagem, amanhã eles vão estar lá no Planalto ajudando ali a equipe. E durante toda a semana eles vão estar com a gente aqui no nosso município. Você contou algumas situações que vocês têm vivenciado pelos bairros aqui, há casos de pessoas que cuidam muito bem dos quintais, mas há casos em que o morador tem que tomar o chão de orelha, né. Infelizmente, eles ainda acham que é caro combater o mosquito da dengue, né. É uma fossa aberta, é uma caixa d'água mal coberta, aquela velha caixa de amianto, né, que infelizmente a gente não consegue fazer o morador entender que caixa d'água vedada é investimento para a saúde deles, né. Então é sempre assim, ah, eu não posso, eu não tenho tempo. E vai deixando, né. E nós estamos em cima, graças a Deus, aonde a gente tem ido, o morador, não sei se por receio, porque por questão de multa, que ainda é que está para sair já, né, eles têm colaborado. Mas e quantos casos que a gente não fica sabendo, né. E vocês encontram também resistências em alguns locais, dificuldade para acessar alguns imóveis, continua isso? Eu costumo dizer que aqui no nosso município, dificuldade do morador falar, não, aqui vocês não vão entrar, não tem, porque por lei não pode, né. Mas a nossa grande dificuldade é encontrar o morador em casa. E aí vocês não podem arrombar a porta, né. Por exemplo, sábado para 800 imóveis, 849 visitados, 257 ficaram fechados. Entendi. Então, quer dizer, se nessas 200, desses 257 imóveis fechados, 20% ali tiver foco, o trabalho foi perdido. Já é o bastante para contaminar o bairro inteiro, praticamente, né. Pois é, gente, uma situação que requer uma mobilização, não só dos agentes públicos, como explicou bem aqui a Luznet, mas de toda a comunidade, todos nós, né. Cada um olhar para o próprio quintal, né. Tem jeito, né, porque quem convive com o Aedes aegypti 24 horas na residência somos nós. Então, a visita trimestral, aproximadamente, não vai resolver o problema. Não resolve, né. Você explicou que o Aedes aegypti, ele consegue, a partir dos ovos, né, eclodir, eclodindo em 7 dias ele já se transforma em mosquito? Em condições favoráveis, sim. A cada semana você tem uma população, uma família nova de Aedes aegypti na sua residência. É, então, se a visita é de 3 em 3 meses, fatalmente. Aproximadamente, sim. Tá certo. Bom, esse dia D aconteceu no último sábado, tem previsão de um próximo dia D? Como é que fica? Só lembrando que amanhã, o Planalto, por ser uma área grande, né, e ter também problema de infestação alta, vão estar, a equipe toda do município vai estar lá. No bairro Planalto. De amanhã até quinta-feira. Nesta terça-feira até a quinta. Isso. Um trabalho mais puxado lá, né. Fazendo sistema de mutirão, de arrastão, aí o que a gente pede é o quê? Abrir as residências, buscar, perder, perder, como dizem, né, perder os 5 minutos que você perde com a gente, salva ali uma família, um quarteirão, um quarteirão da frente, um quarteirão do lado e de trás. Exatamente. Bom, gente, você morador do Planalto aí, né, nesta terça até quinta-feira, dá um jeitinho de ficar em casa alguém para poder receber o agente, porque é um problema nosso, né, um problema de saúde pública e não há como, né, se furtar e dar a sua contribuição, né. E só lembrando que eu já até havia dito numa outra oportunidade, hoje ainda a procura por visita pré-agendada é pequena. E a gente precisa atender e cobrir a maior parte da área. E aí, para mim, conseguir êxito nisso, né, na eliminação de criador, em educação e saúde, é tentando abrangir uma maior área possível. Se não conseguir 100%, que é o nosso sonho, mas que pelo menos se aproximar aos 99, já ajuda, né. Seria mais ou menos o ideal, já ajuda bastante. Para isso a gente tem, a gente deixa a cartinha com o número de contato, pode estar ligando para os zoonoses, né. Mas vamos aí aproveitar a oportunidade aí que o país está passando para estar agendando as visitas. O que tem me impressionado, Luzinete, eu falo isso porque eu ouço o meu filho que tem 10 anos dizer e vejo outras crianças também, as crianças parecem que em dado momento estão mais bem informadas do que os próprios adultos com relação a esse problema, né, estão muito atentas. Sim, nós realizamos palestras nas escolas e eles são curiosos, né, eles estão com o cérebro em formação, então eles são curiosos, eles assimilam melhor, eles acreditam mais, então automaticamente eles têm mais postura nessa questão. Mas também damos palestra em empresas, né, onde quer que precise, a gente tem uma equipe de péssimas. Perfeito. Tem algum contato lá da secretaria que as pessoas possam ligar, de repente, para agendar uma palestra ou agendar uma visita coletiva? Sim, pode estar ligando para o 3372-2009. 3372-2009. Ou 3371-1480. E fazer esse agendamento, né. Tá certo, eu quero agradecer muito aqui a presença da Luzinete Urbano, que é Supervisora-Geral de Combate ao Aedes aegypti aqui no município de Linhares. A gente espera que com esse reforço também das Forças Armadas a gente consiga um bom resultado nos próximos meses. Mas sem a colaboração da comunidade é impossível, né, Luzinete? Não tem como, né. É formiguinha mesmo. É um, é todo mundo dando as mãos. No dia a dia ali, né. Porque não adianta, todo mundo está suscetível. Vamos deixar a leito de hospital para outras doenças, né. Exatamente. Da dengue, não. Que é possível se livrar dela, né. Isso aí, porque lembrando que dengue é uma doença cara, chikungunya também, e a zika nem se fala, né. É, e os efeitos que isso pode trazer. O que é pior, que a zika a longo prazo vai ser bem mais cara do que a dengue. Eu imagino. E eu tenho certeza que o cidadão que está nos acompanhando agora, né, a dona de casa, o trabalhador que está nos vendo, ele não quer, não deseja, nem para o vizinho, nem para a família dele, que ninguém fique doente por causa de um mosquitinho, né. Então, o trabalho tem que ser primeiro na minha casa e... Casa a casa. Primeiro eu tenho que ter certeza de que o meu imóvel está livre do Aedes aegypti. Depois reclamar do vizinho, né. Tá jóia. Luzinete, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos aqui. Eu que agradeço, que precisar estamos às ordens. Tá jóia. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal enviando sugestões para o e-mail que aparece aí no seu televisor. Pautalinhares, arroba, redesim.com. Veja nosso conteúdo, entrevistas, vídeos e reportagens nas redes sociais, facebook.com, barra TV Sim Linhares, ou diretamente no nosso canal lá no YouTube. O telefone da nossa redação é este aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.